Vamos dar início à leitura. Amém. E outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Ouvi, quer dizer, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. E a outra caiu entre espinhos e cresceu os espinhos e sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu trinta, outro sessenta e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os dozes interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós, vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados pecados. E disse-lhes, não percebei esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeiam, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto. Um trinta, outro a sessenta, e outro a cem, por um. Somente até aqui. Amém! 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 O que o Senhor Jesus faz uma parábola, fala parábola do semeador. Aqui, ele está, ele fala assim, ele está, ele estava ensinando a multidão, dando seus ensinamentos, falando das coisas de Deus, pregando o evangelho, falando o que ele veio fazer aqui na face da terra. E ele estava ensinando, estava junto do mar, e juntou-se uma grande multidão em volta deles. E essa multidão, ele sempre, o Senhor Jesus, ele tinha um jeito de conversar com as multidões, um jeito que eles não tinham como falar, não entendi. porque a maior parte da multidão que estavam com eles, muitos não estavam interessados em se converter, e ter fé em seguir ele. Não, estavam interessados muitos em cura, em alimentos, ver ele fazer os milagres. Queria ver, mas não tinha fé. Ele tinha acabado de curar um homem, que tinha uma das mãos birrada, aqueles que, ele curou um leproso, ele fez vários milagres. Então, as multidões já estavam seguindo eles. Já estavam onde eles iam, já era notório. Todo mundo que estava do lado dele. Mas nem todos, nem todos, nem todos que estavam do lado dele, tinha fé nele. Nem todos que estavam do lado dele, acreditavam nele. Estavam por estar. Ia lá, vamos lá, ele está curando, vamos ver então. Mas não procurava saber quem que ele é, porque não tinha sabedoria nas escrituras, não lia as escrituras, não entendia as profecias lá de trás. E aqui, essa palavra que fala do semeador, fala assim, ele estava, outra vez ele começou a ensinar junto do mar, ele estava ensinando, outra vez, ele já tinha ensinado várias vezes, e ajuntou uma grande multidão, fala que enorme, onde Jesus ia, as multidões iam mesmo, todos iam, uma grande multidão. E eles estavam no barco, sobre o mar, e toda a multidão estava na terra. E ele no barco explicando, conversando com eles, dando aqueles ensinamentos gloriosos, já pensou que prazer é esse, já pensou que privilégio teve esse povo? Vamos falar que foram diferenciados mesmo, escutados os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele falar com aquela voz meiga, aquela voz mansa, aquela voz que falava como o vento, que entrava nas pessoas, acalmava as pessoas, dava tranquilidade, dava refrigério nas pessoas, então as pessoas iam, muito deles ia pra refrigerar sua alma, muito deles ia porque não aguentava mais as coisas ruins que estavam acontecendo, não queria estar do lado dele. E essa multidão estava lá, ele estava ensinando as coisas boas. Daí ele pegava, ele falou assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. parábolas. O que é parábolas? Parábolas é uma narrativa que você explica de uma forma, que acontece com todos eles, de uma forma que eles entendessem, que era bem claro as explicações. Era uma narrativa explicando, usando aquilo que eles faziam, que era costume deles, para explicar um assunto que era interessantíssimo do reino do céu pra eles, que era a salvação de alma. E aqui o senhor fala, ensinando muitas coisas por parábolas. Ele dizia a sua doutrina. Ele falava da sua doutrina com parábolas. Porque a parábola, ela aprendia o assunto e chamava a atenção deles. Então ele dizia, obrigado a prestar atenção, ficar escutando, tendo aquela atenção. Peraí, aquilo é o que nós fazemos. Então era uma história verídica que acontecia com eles, que era a realidade, então chamava a atenção deles. Por isso que nós vemos em todos os evangelhos, que se você for ver em Mateus, Marcos, Lucas, até na parte de João, tem muitas parábolas lindas que o senhor faz, fez, e que nós falamos hoje. Hoje é essa que nós estamos lendo uma parábola. Ele fala assim, ensinava a ler por parábolas. Ele fala assim, ouvi, chama todos, ouvido. Ele vai falar a parábola. Eis que saiu um semeador. Ele fala aqui no semeador. O semeador é o que planta, que joga a semente na terra. Ele fala, eis que saiu um semeador para semear a terra. E aí que hora que ele vai falar? Ele fala, eis que saiu um semeador para semear a terra. Acho que todo mundo presta atenção. Peraí, um semeador? Nós mexemos com semente. Nós plantamos. Nós somos aqui agricultores. Uma parte era agricultores, pobres, pessoas que mexem com terra, que sabem. Dá para entender aqui que todos que estavam escutando eles eram pessoas pobres mesmo, que não tinham nada, necessitados, pobres, pessoas que estavam procurando alguma coisa para sobreviver, pessoas em estado de calamidade, porque fala assim, olha, escute, ouve o que eu vou falar para vocês. Eu vou falar uma coisa de parábola. Ele estava, é a multidão assim, parando ele dentro do barco. Ele começa a falar assim, e aconteceu o que? Um semeador saiu para semear a terra. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, quer dizer, não tinha terra, aquela, era, você já plantou feijãozinho, aquela vasilhinha com um pouquinho, a terra não cresce? Mais ou menos daquele tipo, para vocês entenderem. Não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. A raiz dela ficou exposta, o sol veio e queimou ela. Ele falou aqui, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Quer dizer, os espinhos sufocou. Ele fala a quarta, e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, e uma produziu trinta, a outra sessenta, e a outra cem. Quer dizer, ele fala quatro partes de terras aqui. Uma, que é a parte da semente, que caiu junto do caminho. Junto do caminho. Uma terra junto do caminho. A outra caiu na terra, entre pedregais, e a outra caiu entre espinhos, e a outra caiu em boa terra. Então, essa semente, dá para entender aqui, quem que é a terra? A terra somos nós. Nós somos a terra. Depende de como nós recebemos essa semente, é o que nós vamos produzir, se você ver aqui, já dá para entender bem claro. Depende daquilo que cai dentro de nós, é o fruto que nós vamos usar. Ó, quatro partes. Uma caiu na beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu em espinhos, mas teve uma que caiu em boa terra, o coração preparado. Dá para entender mais ou menos assim? Vocês entendem? Eu estou entendendo. Já na leitura, por isso que fala, quando nós lemos a palavra pelo Espírito Santo, quando você lê, vem um assunto, na hora que você lê naquele assunto, a clareza do ser de medo que você lê, já é bem claro, já sai, já dá para nós entender. Ele vai falando aqui, olha, essa palavra, quase não é lida, quase não é lida, a gente não dá muita atenção nela, mas ela é muito profunda. Ela é muito profunda, essa palavra. Ela é muito profunda. Por quê? Ele está no assunto com a multidão, e ali naquele multidão, tem muitas pessoas mesmo, que não estavam interessadas no evangelho. Tinha muitas pessoas que estavam ali por estar, atrás dele de comida, atrás do pão que sacia a carne, sabe? Que ele fala lá na frente, eu sou o pão da vida, eu sou o pão, não sou aquele pão que você come, sacia a sua carne, depois você tem fome de novo, eu sou o pão daquele que você comer, daquele pão, você nunca mais vai ter fome, que é o pão da vida, eu sou a água, aquela água que se você beber, você não vai ter mais sede, a água que você pegar no poço aí, você pega na caixa, você bebe hoje, de manhã à tarde, você vai ter sede de novo, você vai beber dela, né? Ele estava falando aqui, uma explicação da terra, do coração, do movimento, que não tem nada a ver, nada a ver com a agricultura, que eles plantavam, mas a parábola simbolizava aquilo, mas muitas pessoas não prestaram atenção, ele vai entrando aqui no assunto e fala, aqui caiu em boa terra, uma deu 60, outra, uma deu 30, 60 e a outra deu 100, ele entra mais profundo no assunto, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso, escuta com atenção, acabei de ler uma parábola, daquilo que vocês fazem, daquilo que são o trabalho de vocês, vocês não são todos quase agricultores, entendem de terra, preste atenção no que eu falei para vocês, ouçam, quer dizer, ouçam, se vocês ouvirem, você está em uma sala de aula, quando o professor está te dando uma matéria importante para você, que você precisa dela, se você vai ter uma prova do outro dia, mas você precisa entender aquela matéria, se você escutar com cuidado, meditar naquele assunto que ele está explicando, você vai consultar o livro depois, no ano que ele tem o livro dele, você vai estudar, você vai fazer a prova do outro dia, você vai ser aprovado, você vai tirar uma nota que condiz aquilo que você precisa para ser aprovado, porque você prestou atenção, você tirou as dúvidas no seu livro, fez alguns exercícios naquilo ainda, e vai lá no outro dia, vai fazer a prova, então ele estava falando, escuta bem, escuta esse assunto, ele entra mais profundo aqui, e disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e quando ele se achou só, com seus discípulos, com os doze, e mais pessoas, eles interrogaram o Senhor Jesus, eles falam assim para o Senhor Jesus, eles falam assim, acerca daquela parábola, pera, mestre, nós não entendemos aquela parábola, você pode explicar, nós estamos assim sem entender, e foi bem claro, você lendo aqui no Espírito, você já entende, ele para e ele fala assim, olha, quando, interrogaram sobre a parábola, ele para e fala assim, e ele disse-lhes, a vocês, é dado a saber os mistérios do reino de Deus, você já sabe, não preciso falar por parábola para vocês, você já sabe, você já crê em mim, você já sabe quem eu sou, vocês são meus seguidores, mas, a voz, é dado a saber os mistérios de Deus, mas, aos que estão de fora, esse povo que estão aí, todas essas coisas, diz por parábolas, para que eles vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não converta, eles sejam perdoados os pecados, quer dizer, eles estão escutando, por parábola, para prender eles, mas eles escutam, eles escutam, mas eles, para que, vendo, eles vejam, mas eles vendo, não estão me vendo, estou aqui, eles não estão me enxergando, eles não me veem, e não percebam, eles ouvindo, não percebem quem eu sou, eles não me ouçam, eles não me escutaram, e não entenderam nada, para que, isso aí, se eles entendessem, eles iam se converter, se eles se convertessem, ele ia se perdoar dos pecados deles, então, eu tenho que falar por parábola, mesmo assim, eles não entenderam nada, eles não me escutaram, porque se eles tivessem escutado, sabendo, entendessem o que eu falei, eles sabiam, eles tinham fé em mim, a partir do momento, que eles tivessem fé em mim, os pecados deles, eram perdoados, eles iam ser convertidos na hora, se entenderam essa palavra, dá para entender, quem é o Senhor Jesus, porque que o Senhor Jesus, uma coisa que passa, para estar do lado dele, é a nossa fé, é saber ter a certeza que ele é, é ter a certeza viva, o que ele fez por nós, o que nós estamos fazendo aqui, na face da terra, nós não podemos brincar mais, nós não podemos elevar de qualquer coisa, o nome do Senhor Jesus, nós somos uma terra, essa terra, todas nós recebemos a mesma semente, mas você viu aqui, cada, são quatro estações, cada terra fez diferente, uma caiu do caminho, a outra caiu, no solo, caiu em pedregais, a outra caiu em espinhos, mas a outra caiu em boa terra, aqui dá para entender, que nós podemos escolher, a terra que nós queremos ser, nós temos o livro arbítrio, porque ele vai falando bem claro aqui, e disse-lhes, não percebeis essa parábola, vocês meus apóstolos, como pois entendereis, todas as outras parábolas, que eu já falei, se você não entendeu, essa foi bem claro, como vai entender outras, nem vocês estão prestando atenção em mim, nem vocês, é muitos irmãos aqui, muitos, é uma constante oração, muitos estão direto nas igrejas, muitos estão tentando fazer, é a vontade de Deus, mas não estão entendendo, quando nós não entendemos, nós não estamos escutando, não estamos enxergando, se você não escutar direito, você não vai enxergar, se você não enxergar, você não vai ver, se você não ver, você não vai crer, era isso que estava acontecendo, com aquela multidão, estava lá por estar, boa parte deles, mas nós temos que ver, e ver assim, com os olhos do Espírito, aquilo, voltar atrás, voltar aqui, você pode voltar lá em Mateus, você pode voltar lá em Marcos, lá em Lucas, lá em João, e começar a ler todo o Evangelho, do Senhor Jesus, e do Espírito, você vai ver tudo aquilo que ele fez, você vai acreditar tudo naquilo, que foi determinado por ele, você vai ter mais fé, aquelas libertações que ele fez, você vai enxergar, sem ver, mas voltando lá atrás, só lendo aqui a palavra de Deus, isso chama fé, é isso que ele veio dar para nós, porque ele vai falando, eu vou falar coisa para vocês, eu vou explicar, vocês entenderam, então eu vou explicar, o que semeia, semeia a palavra de Deus, quer dizer, e os que estão junto do caminho, são aqueles que, são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles ouvido, quer dizer, eles ouvem, ouviu, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada no seu coração, aqueles que ouvem, aquela terra que ouvem, que escuta, que é semeada, que acredita, que foi, até teve uma, uma emoção da conversão, e, mas só que, nós nesse caminho, muitas coisas vêm sobre nós, quantas coisas vêm nos nossos ouvidos, quantas coisas vêm para tirar nossa fé, hoje nós não enxergamos, mas se nós abrir os olhos do Espírito, se nós enxergar o outro lado, o lado do tempo, o lado obscuro, que nós não enxergamos, é uma batalha enorme, é uma luta constante, ele está toda hora querendo pegar um dos seus filhos para tragar, para tirar a semente que foi plantada pelo Senhor Jesus, para tirar a semente da salvação, ele está aí lutando, não é sete horas, não é vinte e quatro horas por dia, não, não é a semana, não, ele está minuto, segunda, segundo, direto, é que nós temos um protetor, perante Deus, para nós proteger, se não tivesse esse protetor, nós éramos esvagados, irmãos, nós não estaríamos mais aqui, mas é por isso que nós temos que saber a terra que nós queremos ser, hoje essa palavra que Deus está falando, é a palavra de nós escolher a terra que nós queremos ser, nós temos livre arbítrio de saber qual terra nós queremos ser, o que nós queremos produzir, porque ele vai falar o que vem logo, Satanás e tira a palavra que foi semeada, coloca coisas em nossas dúvidas, em nossas cabeças, coloca dúvidas em nossos sentimentos e nós cedemos, cede pelas dúvidas, cede pelas coisas que você coloca em confusão, daí a bala você, você sai, a sua fé vai embora, daí você não tem mais força, daí ele vai falando mais, e é da mesma sorte, as que recebe a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, eles ouvem com prazer, e a recebem com prazer, mas não tem raiz em si mesmos, então, são temporão, depois sobrevindo a tribulação, ou a perseguição, por causa da palavra de Deus, logo se escandalizam, né, eles entram, recebem a palavra, eles, eles esperam, eles acham que nunca vai ter tribulação, eles acham que nunca vai ter perseguição, eles acham que a palavra, eles não podem passar tribulação, não podem passar decepção, não podem passar necessidades assim, não podem passar enfermidades, desanimam, eles acham que eles não podem passar, coisas que vai abalar eles, nós estamos aqui para passar, aquilo que é determinado para o ser humano, tanto o justo como o injusto, vão passar a mesma coisa, tanto o justo como o injusto, vão enfrentar um tribunal de Deus, então nós não estamos livres, e essas pessoas que caem em pedregais, elas acham que Deus tem que fazer as coisas para elas, que elas não podem passar por necessidade, tribulação, enfermidade, nem o que acontece, mas logo vem a tristeza no seu coração, o que desanima o crente, é a tristeza, a profundidade de tristeza, ele desanima a nossa fé, daí vem a bala, a mina, a fé deles não tem mais força, eles ficam lá em depressão, não tem força de levantar mais a cama, eles ficam lá em sua mente, em confusão, vai até mina a sua fé, eles nunca mais voltam, eles não tem força de voltar mais, é uma terra, hoje essa palavra, esse conselho, é muito espiritual, Deus não quer perder ninguém, Deus não quer que ninguém fique como essas terras que estão acontecendo aqui, porque ele fala logo depois, mas logo eles recebem, e outras, várias terras, ele já falou duas terras, a terceira terra, a terceira terra, são as que recebem a semente, entre espinhos, os quais ouve a palavra, recebem entre espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições, de outras coisas ainda, entrentando, sufocam ele, e a palavra fica infrutífera, os cuidados, deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições, de outras coisas, o que quer dizer isso, o mundo, nós estamos vivendo no mundo, um mundo de loucura, irmãos, um mundo louco, um querendo ter mais que o outro, os próprios países, a política, a política, a vaidade, até nas igrejas, a vaidade de ter o poder, mais que o outro, aquilo, querer estar à frente do outro, não se importar pelos coitadinhos, não estou falando de uma igreja, estou falando de várias religiões, você sabia, que a religião, a religião, é a que mais mata no mundo, mais mata do que uma guerra, mais mata do que assassinar, a religião, pela vaidade da religião, por não admitir aquilo que ele pensa, ele acha que o outro tem que pensar igual a ele, ele não admite que o outro distorce os seus pensamentos, e aí o que acontece, vai sufocando ele, como espinho, vai marrando, marrando, e ele fica sufocado, as riquezas, quantos que Deus abençoa, não tem nada, começa a ter a benção de Deus, de repente, antes ele não tinha nada, ele orava de madrugada, ele orava de manhã, ele orava tarde, ele estava com Deus direto, ele tem pensamento, não que o rico não esteja em pensamento, não estou falando isso, estou falando do tempo, do tempo que ele tinha, ele sabe que o tempo, quando a pessoa tem muitas coisas, já mudam, eles começam a ter empresários, começam a ter empresas, negócios, começam a se envolver em aplicações, daí de madrugada, ele tem que fazer relatório, de manhã tem que acordar para reuniões, à tarde reuniões, à noite reuniões, não que é errado, não todos assim, mas a maioria são, ele sabe, essa palavra, se Deus está falando aqui, porque é desse jeito, é de madrugada reuniões, como que ele vai orar de madrugada, já tem reunião, relatório para fazer, como que ele vai orar de manhã, tem tempo, que já tem que acordar rápido para uma reunião, e vai envolvendo, vai sufocando a alma dele, não tem tempo para nada, mas tudo bem, eles ajudam a ONGs, eles ajudam com a parte financeira, mas Deus não quer isso, Deus quer o coração, Deus quer que nós se envolvemos no Espírito Santo, para adorar ele, nós somos os verdadeiros adoradores, aqueles que ele quer e que adora ele, é porque eles amam de verdade, aqueles adoradores de espírito e verdade, é isso que importa para Deus, mas muitos, tem o dinheiro, ajuda os pobres, tudo bem, ajuda, a palavra de Deus fala, que não adianta nada, tirar toda a roupa, e dar para o pobre, eu posso ver uma pessoa, sem roupa do outro lado, da rua, passando frio, eu posso tirar toda a minha roupa, e dar para ele, mas se eu não tiver caridade, não adianta nada, mas a caridade não é dar dinheiro para ninguém, não é dar roupa para ninguém, a caridade é o sentimento do coração, é dar primeiro para Deus, é dar primeiro para Deus os louvores, a sinceridade para Deus, mas depois dá para Deus revelar, para quem você vai dar, em espírito, em verdade, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai trabalhar para Deus, as suas visitas, orações, em favelas, os ricos não tem tempo de ir, quantos tem tempo de fazer visita em favelas, uma ou duas vezes a semana, eles ajudam ONGs, ajudam as associações, eles ajudam, mas não vão lá na favela ver o que está acontecendo, não vão lá dentro do hospital para ver o que está acontecendo, dificilmente o rico vai lá, não vão lá dentro dos laios velhinhos para ver o que está acontecendo, eles ajudam lá, eles bancam lá, quem que banca aqui esse laio dos velhinhos? Ah, o empresário fulano, assim, assim, ah, quem banca aquela creche lá de criança que não tem pais, aquele orfanato? Ah, é o empresário, assim, assim, naquela empresa, mas ele, dificilmente ele banca com o dinheiro, mas não banca com o sentimento, com o coração, é isso que está falando aqui, a palavra bem clara, essa palavra não é para atacar ninguém, não, é simplesmente falando o que está escrito aqui, é uma palavra justa, uma palavra de verdade, porque fala assim, e logo esses que recebem essa semente entre espinhos, os quais ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições, outras coisas, entram no coração deles, e sufocam a palavra, e eles ficam infrutífera, infrutífera, você está entendendo o que é infrutífera? É infrutífera entre ele e Deus, a intimidade entre ele e Deus, que a fortificação que você tem que fazer, o seu sentimento ser real, verdadeiro, porque essa é a maior parte que ajuda, ajuda por interesse, por aparecer o seu nome, por chegar numa reunião, hoje nós vamos receber aqui, o empresário fulano de tal, assim, assim, está entre nós, numa associação, eles acharam lindo isso, é maravilhoso aparecer o nome, mas não é assim que Deus quer, que Deus está falando aqui, não é desse jeito, eles vão ter o nome dele numa placa, numa escola, sei lá, de algum lugar, eles acham bonito, porque eles, quem fundou aqui, tudo bem, não estou falando nada contra, pelo amor de Deus, eu estou falando do sentimento espiritual, eu estou falando assim, o que Jesus Cristo falou aqui, o que eu estou falando na verdade, não estou inventando nada, estou falando o que está escrito aqui, porque ele fala aqui, bem claro, mas, outros são os que recebem, os que recebem, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entram em sufoco a palavra, eles ficam infrutíferas, Deus quer nós soltos do Espírito Santo, Ele quer nós orando pelos pobres, buscando, se precisar alguém no hospital, eu estou aqui em necessidade, preciso de alguém para me ajudar, se não importa a hora ou o frio, pego a roupa, já põe assim, já sai, vai lá, vai visitar ele, irmão, eu estou aqui na necessidade, por favor, eu preciso do conselho, eu preciso de alguém vir orar aqui para mim agora, é esse tipo que Deus está falando, sabe por quê? Isso não tem nada que sufoca Ele, sabe por quê? Essas três terras que Ele fala aqui, todas são terras que a pessoa escolheram, mas tem uma que Ele fala aqui, e tem uma, nessa parábola, Ele é bem claro, e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem ela, e dão fruto, um trinta, outro sessenta, outro a sessenta, e outro a cem por um, não importa, se você dá meio fruto, de espírito, de verdade, é o que passa para Deus, é o que passa, você pode escolher a terra que você quer ser, a terra que você está, aqui são quatro, nós fomos ler, quatro terras, fala, aqui, dá para entender assim, uma é a terra do caminho, a outra é de pedregais, a outra é de espinho, e a outra é boa terra, irmãos, vamos ficar na boa terra, peço a pedir para Deus, onde você aprende a ser a boa terra, lendo as escrituras, orando a Deus, buscando ele em espírito, em verdade, tendo mais comunhão com ele, a boa terra está aí, essa boa terra veio, muito tempo atrás, ele vem ensinar nessa boa terra, mais dois mil anos atrás, ele está aí, como que eu vou fazer, eu não consigo perdoar, não, fala o senhor, coloca o amor dentro, pega o adubinho do amor, coloca o amor dentro de mim, pai, eu preciso perdoar, eu preciso ser mais crente, eu preciso ajudar, mas é de espírito, pai, eu preciso estar mais contigo, em espírito, em verdade, começa a ler as escrituras, começa a orar, começa a adubar a sua terra no amor, começa a adubar, sabe o que é o amor? O amor que ele fala assim, é que eu posso, o amor que ele está falando, não é amor, e nós acabamos de falar, e dar em dinheiro, ajudar não, é aquele amor, do bom samaritano, porque sabe o que o bom samaritano fez? Ele viu lá a pessoa jogada no chão, ele cuidou, ele cuidou, passou azeite, catou aquela pessoa no colo, que estava doente lá no chão, no caminho, leva até uma estalagem, a estalagem dá para entender que é um hospital, ou alguma coisa que cuida, cuida dele, eu vou para a minha terra, mas eu vou voltar aqui, na hora que eu voltar ainda, eu vou dar um dinheiro para vocês cuidarem dele, eu quero ele só, sabe? É isso aí que Deus está falando, a boa terra é isso, cuidar, não é só cuidar, ajuda, não, é dar acompanhamento, o que é dar acompanhamento? É em oração, ajuda em oração, seu amigo está em dificuldade, ajuda ele em oração, nas madrugadas, se o seu colega, ou quem seja, está em dificuldade, é precisando, ajuda ele em espírito, ajuda ele em oração, Deus vai mostrar, se for para ajudar alguma coisa, ele vai pôr no seu coração, você vai levar, é se preocupar com o ser humano, em verdade, em oração, é se preocupar em fazer, que eles estejam bem, se você ver falar, você viu fulano, estava lutando, não tinha uma casa para comprar, e agora está lá, ele agradeceu a Deus, a igreja, que Deus comprou uma casa, você fala, valeu a minha oração, e eu orei tanto para Deus, preparar uma casa, para aquele irmão, Senhor, obrigado, pai, por ter me ouvido, é isso, é cultivar a boa terra, aquele irmão pobrezinho, que vai congregar de bicicleta, pega, e vai lá, ou a pé, Senhor, prepara um carrinho, para aquele irmão em congregar, de repente, você escuta, ele levantar, disse, meu irmão, eu estava precisando, de um carro, para trazer minha família, para congregar, e Deus preparou, e você fala, Senhor, bendito é o teu nome, valeu a minha oração, de madrugada, pelaquele irmão, isso é uma boa terra, é cair a semente, boa terra, você pode escolher, qual terra você quer ser, abre seu coração, abre seu coração, para que caia, essa semente, seja cultivada, a semente é o amor, irmão, o amor é a palavra de Deus, o amor é o único caminho, que vai levar nós para o céu, não adianta, não adianta, nós querer, a religiosidade em nós, para nós mostrar, para os outros, de fora, ver quem nós somos, mas não condiz aquilo, nascer uma terra, que cai no caminho, os outros vai ver, está no caminho, qualquer um vê, é, vê, no pedregais, todo mundo vê lá, a raiz dela, olha lá, você viu que terra bonita, ou aquela cai entre espinhos, não, nós não podemos ser, a terra boa, é aquela terra, que cai na terra, ela é escondida, com terra, mas ali ela está adubada, pelo Espírito Santo, e sai o amor, sai a verdade, vamos escolher, vamos escolher hoje, eu quero essa terra boa, vamos cultivar ela, vamos cultivar o amor, vamos, irmão, essa palavra que Deus dá, está aqui escrito, lê ela de novo, com mais atenção, é uma parábola, que o Senhor Jesus fez, pegue mais carinho, com mais atenção, procure entender ela, no Espírito, se você não entender o Espírito, você também vai ficar confuso, a sua cabeça, não vai, será que é isso, Espinho, coitado daquele que caiu no Espinho, coitado daquele que caiu nos pedregais, coitado daquele que caiu na beira do caminho, não, todos têm a mesma oportunidade, todos são a mesma terra, nós temos que escolher a boa terra, só isso que ele está ensinando, por isso que ele fala, ah, boa, eles, eles escutam, que ouçam, mas eles não estão querendo escutar, eles estão me vendo aqui, mas eles não estão querendo me ver, porque se eles me vissem aqui agora, essa multidão, se eles me escutassem, os pecados deles seriam perdoados aqui agora, eles iam receber a semente em boa terra aqui agora, e daqui para frente, eles iam sendo produzido terra, e um ia produzir, fala aqui, bem claro, eles iam ser assim, e um ia receber a semente, e um ia dar um, o outro trinta, o outro sessenta, o outro cem, não importa, eles iam dar fruto, Deus quer que nós damos fruto, irmãos, fruto do amor, fruto do, é, ensinando as pessoas, levando a palavra dele, levando o evangelho dele, para muitos que, sabe que é Jesus, mas não sabe que é seguir Jesus, sabe que é Deus, mas não sabe o que Deus faz, sabe o que é amor, mas não sabe o que o amor faz, estão aí, ah, eu creio em Jesus, eu vou na igreja, eu vou na igreja fulana, abertana, ciclana, mas eles não sabem, eles estão lá, às vezes interessados em outras coisas, não é isso que o Senhor Jesus quer, ele quer o nosso coração limpo, que a nossa mente limpa, porque a palavra fala assim, bem clara, Deus é o único, que conhece, o sentimento, dos nossos corações, e a intenção da nossa mente, a intenção, ele conhece a intenção e o sentimento, ele sabe o que é verdade, e o que não é, ele sabe se a terra boa ou não é, ele sabe quando você abre a boca, você está falando a verdade ou não, ele sabe aquela sinceridade, que muitas vezes você faz, a hora que você vê, você se arrepende, ele sabe que a terra, ela pode ser mudada assim, quando a terra está, uma semente lá, que está sendo sufocada, ele pode pegar, adubar ela, tirar dali, plantar numa terra boa, de repente ela começa a dar semente, dar frutos, ele sabe, ele sabe quando você quer mudar, quando você quer ser adubada pelo amor, quando você quer, ele sabe, está sendo sufocada pelos espinhos, ele sabe que você quer, ele vai lá, tira os espinhos, começa a pôr terra, e faz até que vir uma terra boa, ele sabe tudo isso, o que depende é da nossa intenção, para ser uma terra boa, não, ele sabe qual que é o nosso sentimento, então procura, Senhor, eu quero te servir, eu quero estar do teu lado, o que aconteceu, já aconteceu, não volta mais, os espinhos já vieram, as pedras já vieram, eu fiquei na beira do caminho, mas eu não quero mais, eu quero estar numa terra boa, que ali eu quero dar fruto, porque vai falar que vem claro, olha assim, e as terras boas, elas são frutíferas, elas dão fruto de amor, que deixa Deus contente, deixa o Espírito Santo contente, ela leva alegria nas casas, ela leva prazer, a sua voz traz paz, a tua oração traz libertação, o teu olhar, só o teu olhar do Espírito Santo, já expulsa os Espíritos imundos, você não precisa abrir a tua boca, que onde você chegar, se tiver alguma coisa maligna, ali sai na hora, porque é uma terra boa que está entrando, onde você vai, vai a paz, vai a bonança, onde você vai, vai a luz de Deus, você vai ser uma terra de conselho, e o conselho dos bons vai sair de você, pede pra Deus adubar você com amor, você que está aí taxando, está falando, mas senhor, será que eu sou essa terra aqui mesmo, que caiu na beira da estrada, eu não sinto nada, senhor, será que eu sou essa que caiu na beira das pedras, será que eu sou essa que caiu na beira dos espinhos, não, todos nós podemos mudar, todos nós, ele vai lá e tira os espinhos, joga a terra, boa e aduba, ele vai lá e tira as pedras lá, pro sol não queimar mais a raiz, sabe o que ele faz, joga a terra, tira todas as pedrinhas, joga a terra e joga o adubo do amor, caiu na beira da estrada, ele tira lá pra ninguém, aquelas aves, aqueles animais, alguém vai lá tirar você de lá, até o inimigo com as suas astucias, ele vai lá e tira você de lá, leva no lugarzinho, planta lá onde tem a terra boa, e aduba com o amor, pede pra você isso, pede pra Deus isso, eu vou pedir também pra mim, pra mim ser sempre terra boa, eu quero dar, queremos, temos que dar frutos, mas fruto de verdade, que nós frutificamos, mas o fruto do amor, esse é o conselho da palavra, vamos escolher, a boa terra pra nós, tudo de bom vai acontecer pra nós, alegria, o prazer de viver, o prazer de acordar cedo, o prazer de enfrentar a vida, as dificuldades, vem, não tem problema, eu estou em terra boa, ah, mas a tarde vai, o que que eu vou fazer a tarde, não tem problema, quem vai cuidar de mim é Deus, e a noite que eu vou fazer, não tem problema, quem tá cuidando de mim é Deus, porque eu estou na terra dele, eu estou arregado pelo Espírito Santo, a água do Espírito Santo, a água do Senhor Jesus, eu estou, essa aquela água, que eu não vou ter mais sede, minha alma não vai ter mais sede, porque eu estou bebendo dessa água, é a hora que eu tô aqui, o sol vem aqui, tá queimando, ele joga a água do Espírito Santo sobre mim, essa terra boa que ele faz, mas pede pra si uma terra boa, eu consigo dar a palavra, Deus seja louvado. Amém! Nós vamos orar a Deus agora, que Deus é a oração, agradeça, e pede sim, de coração, Senhor, faça nascer uma terra boa, precisamos ser, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém! Glória a Jesus. Irmã Nivaldete, glória a Deus, eita, glória a Jesus. Pode abrir o seu microfone, minha amada. Amém, salvado seja Deus. Que bendito, Senhor. Glória a Deus. Que bendito, glória a Deus.